Vocês sabem que eu amo o aplicativo SnapTube, bro, mas eu amo mesmo, de paixão, assim, tá no meu coração Porque o SnapTube é um aplicativo onde você consegue baixar vídeos de todas as plataformas Tanto do Facebook, como do Instagram, de todas as plataformas, bro Basicamente, você vê um vídeo que você gostou muito, aí você entra no SnapTube, baixa esse vídeo Aí além de você ter um vídeo com você no seu celular, você consegue compartilhar com seus amigos E o WhatsApp, tipo, tudo automático, tudo muito rápido As vão, eu gosto muito de meme, e aí, o que eu faço? Porque eu gosto muito de compartilhar meme com meus amigos Você entra no SnapTube, baixa um meme que você gosta, compartilha diretamente com seus amigos Ó, eu vou entrar aqui no SnapTube, vou ver direitinho, tá vendo? Aí você vai entrando no SnapTube, tem vários vídeos, vídeos de várias coisas, vários vídeos legais, bro E aí, por exemplo, você escolhe um vídeo, aí você clica aqui na abinha do WhatsApp Que dá pra você baixar o vídeo e já compartilhar ele com seus amigos Basicamente, você baixa o vídeo, compartilha diretamente com seus amigos Manda no grupo do WhatsApp, manda pra todo mundo, manda pra família, pra mãe, pro pai, pro papagaio, pra todo mundo Então baixe já o SnapTube agora, é só você clicar no primeiro link da descrição Ele é disponível pra Android, é um aplicativo totalmente grátis, beleza? Primeiro link da descrição, baixe já o SnapTube Mano, calma, calma, que eu já vou explicar o vídeo pra vocês Relaxa, bro, relaxa Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é o seguinte, tô gravando esse vídeo aqui com a câmera do John Então eu não me vejo, então é uma coisa nova pra mim, entendeu? Então se desfocar, se eu olhar pro lado, qualquer coisa do tipo, é por conta de... Oi, Alex O que foi? E é o seguinte, vocês gostam muito dos vídeos de comida aqui no canal E eu vim com uma tag nova Eu tô fazendo os vídeos de 24 horas comendo comida pequena versus comida grande Comida colorida versus outra comida, todos esses tipos de vídeo Só que aí eu pensei o seguinte, o John é um moleque americano, entendeu? Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, mas ele é mais americano do que brasileiro Tá gostando do meu... Ó, meu jaco Falei, vamos gravar um vídeo, ó Tive que comprar um desse, né? É, tá vendo? É americano Não, é porque uma menina olha e fala, pô, mano, cheio de gato, pá Olha que esse gato tá bom Camisetinha do... do colégio Ah, tive que colocar, né, Chico? E aí, mano? E aí, mano? Pra quem assiste a série da ViTube, eu já assisti, ó, Chico e Luca andando juntos, hein? Chico e Luca, quem diria? Quem diria? Eu não gosto de ser andando, cara Enfim, vamos pra rua! Não, calma, eu tenho que explicar, eu não expliquei ainda do vídeo Falou Só falei pra você É o seguinte, vai ser 24 horas, eu comendo só um tipo de comida E 24 horas, você só um tipo de comida E a Alexia comendo ração E 24 horas, a Alexia comendo ração Então é o seguinte, você não vai poder comer nenhum tipo de comida Nada, 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 nadinha Só o que foi específico pra você Beleza, entendi, sei Você vai comer só comida americana Então hambúrguer, batata frita, pizza, tudo que é relacionado aos Estados Unidos Gostei da ideia Vou pro McDonald's, vou ficar lá no McDonald's comendo Não, porque eu não posso comer McDonald's Porque eu vou comer de outro país, entendeu? Eu vou ficar 24 horas comendo só comida chinesa Vamos sushi É, sushi eu posso Não, sushi é japonês Não pode, não pode O que eu posso? Yakisoba Yakisoba pode E pra você tá tranquilo, porque pizza Pode, pizza rush Sabe a melhor coisa? Vamos no mercado Bora comer Então a gente vai no mercado agora Partiu Pra quem não sabe, eu gravo com uma câmera Que é do tamanho do microfone da do John E eu tô gravando com isso aqui gigantesco hoje, mano Olha tanto a minha cara Eu não consigo nem me ver pelo espelho, ó, de tão grande Ah mano, você precisa comprar uma dessa A galera deve tá falando, Joãozinho, você tá mais bonito Pá, você tá mais bonito na câmera do John Não sei o que Mano, é bom que se eu compro uma dessa, além de ficar mais bonito a qualidade Eu fico mais forte também, ó Que é pesado Eu fico mais feio na câmera, não sei porquê Mas a câmera, ela é muito grande, ela vem na cara, assim ó Mostra todas as nossas impressões Nossa John, deixa eu te falar uma coisa A sobrancelha tá grande, eu já entendi Ó, você tá aqui pra fazer um desafio comigo, no meu canal E todo mundo que entra no desafio tem que fazer um Dab for Haters Tipo, Dab for Haters Então vem cá, vem cá Faz o que deve ser gostosinho Dab for Haters Bro Eita, meu Deus, como que eu vou entrar aí agora no carro Você tem que esperar o saco Mano, a gente já tá aqui no mercado E outra coisa Aqui, você vai ter que comer alga marinha Não, mas calma, a gente precisa comprar um negócio Pra mim comer mesmo, que eu preciso almoçar e eu tô com fome É isso aqui, ué Mano, o que é isso aqui? É arroz Eu quero ver você comer isso aqui ó Mandiopan Com doce chinês? Não sei, a gente vai levar Vamos levar esse mandiopan Qual que tá mais bonito? Vermelhinho ou... Acho que o vermelhinho, eu preferi, não sei porquê Yaksoba, pra colocar a água fervendo ó Tá bom, pelo menos em Yaksoba a gente já tem Então ó, agora vamos ver qual que vai ser o seu sorvete Você tem uma refeição de sobremesa João Uma coisa Marca americana Ben & Jerry's Sorvetinho E aí, pode? Sorvetinho Putz, eu não vou poder comer esse sorvete Ué, pega um sorvete pequeno, mas qual? Qual que vai ser bom? Eu não sei, eu não posso comer Eu só posso comer chinesa Não, mas qual tipo? Cookies Eu gosto de cookies and cream Nossa Cadê? Cookies Ai Nossa Vou até parar de gravar aqui pra não explicar Vou levar um né mano, pra não fingir Já pega, já pega Então você já tem basicamente uma refeição americana também Que é o sorvetinho Que é o sorvetinho Mano, aqui não tem muita coisa chinesa Mas ó, chinesa a gente conseguiu pegar Yaksoba Esse doce aqui que eu não sei o que que é isso O John que pegou pra mim E a gente também pegou um sashimizinho A gente não sabe direito se é japonês ou é chinês Ou é os dois E agora a gente tá indo no Mac Pra fazer todas as refeições do John quase Caraca, você vai bancar o Maczão pra nós? Vai bancar o Maczão? Gostei hein? Pode escolher qualquer coisa do Mac? Pode, o que você quiser Enquanto o cara tá comendo hambúrguer Eu vou comer uma fruta que eu nem sei o que que é Eu vou comer só coisa a doida Pelo menos eu tenho um sashimizinho Você vai comer wasabi Wasabi? Qual tipo de coisa que eu vou comer hoje? Meu Deus do céu Dormir aqui no David Fru Não, faz duas horas que a gente tá aqui, Ju Parado Duas horas, ó A mulher não fala pelo onde que ela Só tá ali Quatro que eu pedi Um guia pra lá na árabe E outra que é só um pedido só Porque eu não vou comer O João Eu só como um chinês, é só yakisoba Eu comi só sushi só hoje É? Olá moça, tudo bom? Que ignorado com sucesso Duas horas depois Me vê o menu inteiro do Mc Donald, por favor Pronto Deus, Willi Não, tô zando Me vê só um Dois triple burger, por favor Seis cebola E uma coca grande Batata grande E o Nuggets de 10 More barbecue Vai pedir o que é americano É, mano Tem que ser tudo americano Só pra pedir outro molho Que é de outro país Já não vale Gente, então basicamente é isso aqui Nossas refeições, ó Olha aí, eu já vou Já tem batata frita, tudo, ó Eu tenho esse camarão aqui Porque a gente viu que é chinês, entendeu? Que lá na China eles comem muito camarão cru, você tá ligado, né? Camarão cru, bota no espetinho e vai Ben & Jerry's Ben & Jerry's Americano usado É bom, hein? McDonald's, muito americano, né? Nuggets, mano Olha esse nugget aqui Isso aqui é mais americano que tudo Tome essa mão, pode vir? Meu nugget Mano, eu não posso comer nada Mas ó, você só pode comer isso de inteiro Eu não posso Deixa eu sentir só o cheiro Que é a única coisa que eu posso fazer da minha vida Mano Mano, é hora do almoço Eu tô com uma fome E eu vou ter que comer tipo Yaki Soba Disso aqui que eu nem queria Que eu queria... Ó Eu só cheirei, eu só cheirei, bro Pode não, mano Só cheirei Eu gostei desse desafio, hein? Não, pra você foi bom, né? Só que ó, se bater 100 mil likes A gente traz com outros países E você fica com um país mais difícil Mas a gente faz diferente A gente vai pegar um monte de país Colocar nome e tira tipo do chapéu Fecho, baixa aí então Vai Pam, pam Depore aí, pessoal Então ó, eu também tenho mais sashimi Esse doce aqui que eu não faço ideia Tem óleo Tem óleo pra você americano Hamburguerzinho do Mac, né? Coca Também americano E é isso E agora é assim Um dia inteiro Todas as nossas refeições Eu só posso comer coisa chinesa Talvez eu peça mais alguma coisa no iFood Sei lá E o John só coisa americanizada Então basicamente fast food Então é isso, rapaziada Agora vamos pro desafio Eu já tô com fome Eu acho que eu já vou fazer tipo Meu Yaki Soba Como você pode ver Você já tá comendo, né? Você tá comendo batata Então você já tá na sua primeira refeição aí de batata? Mas a gente tem que fazer uma refeição diferenciada Batata com sorvete Quem que não come isso em casa? Batata com sorvete é legal, hein? E eu não posso comer nada disso Esse que é o problema Batata com sorvete Eu posso escolher o seu? O que? Na refeição? Não, mas isso aqui eu quero comer tipo depois de sobremesa Eu quero almoçar Isso é sobremesa, ué Não, mas eu quero almoçar Se você for almoçar eu vou comer o nugget então Que eu já almoço Tem, então fechou Você vai almoçar o nugget e a batata E eu almoço o yakisoba Fechou Fechou? Bora Demorou Vamos fazer a primeira refeição Ele já organizou tudo Calma Nugget Calma Que que falta, meu Deus do céu? Eu ia comer yakisoba Só que yakisoba até que fazia demorar Então eu vou comer meu sashimi agora Meu sushizinho de boa Mano, você tá muito bom Você tem nugget, batata Tem tudo de boa Mas posso falar? Eu não vou reclamar não Porque ó, eu gosto muito do japonês Então pelo menos eu tenho um sushizinho Um negocinho que eu gosto muito também Tá que podia ter um shoyu, né? Ia ficar melhor Então é isso, gente A gente vai fazer a nossa primeira refeição agora Tô comendo meu sushi O John comendo batata e nuggets E depois a gente volta com a nossa sobremesa, entendeu? Porque a gente vai fazer uma comparação de sobremesa De uma americana contra uma chinesa, bro The four eaters, bro Vou comer meu sushi agora aqui Porque eu tô morrendo de fome, mano Zinhão O John tá comendo aqui? De boa, né? E a Alexa querendo comida aqui também, né? Todo mundo querendo aqui É chinesa Ela tá vindo na minha chinesa ali, ó Deixa minha chinesa em paz, Dada Pra você tá muito bom Eu queria muito ter batata Você pode ter Mas aí você perde o desafio Não, bro Vou ganhar, bro Vou ganhar Lá de boa mexendo no celular O John já pegou o sorvete dele Já veio aqui direto Olha isso aqui A gente tinha que fazer uma comparação, bro Por quê? Pra mim, provar a minha chinesa Ué, prova agora então Vai lá na cozinha em pé Já tá comigo Cadê? Vem preparar Ou pra você tá muito bom esse desafio Olha aqui, meu É tipo cookie and cream Meu Deus, é o meu preferido Cookie and cream Tá Eu quero saber agora, galera Qual o tipo de sobremesa que você mais gosta? Preferido, sabor, tudo Bota sabor Tudo, tudo, tudo Eu tô curioso Eu gosto muito de moça e maracujá Sério? Nossa Tomou demais Cadê o seu? Cadê? Tá no bolsinho Colou Mano, ó O do John é sorvete Então todo mundo já sabe o que é sorvete basicamente, né? Agora, chinesa É curioso Eu acho que ninguém nunca comprou isso aqui Não O nome é Karui Mandiopan Nossa Me derrubaram aqui, ó Você tá caindo no chão aí, João Mano, o cheiro é ruim demais Deixa eu pegar aqui mais uma colezinha Deixa eu cheirar pelo menos o seu sorvete Hum Mano Vou comer Será que tem... É salgado? Não é doce, não Ué? John, não dá, olha isso aqui É duro Come! Eu acho que tem que cozinhar Não Tem, sim John, não dá Não dá, não dá Não dá Biscoito Baixa o pano É macarrão isso aqui, cara Como que é macarrão colorido, mano? É macarrão, ó Quebrou, velho Pegou do olho Quanto? 20 pontos isso aqui Porque a gente achou que era tipo, sei lá Um... Doce Uma fine chinesa É, tipo isso Então não quer dizer que é sobremesa Fiquei muito sem sobremesa Fez sobremesa Realça, cor, aroma e sabor Isso aqui é tempero Mano, eu não acredito que a gente comprou tempero Pagou 20 reais de tempero Achando que era sobremesa Aí o John tem um sorvetinho E eu tenho o que? Tempero de cozinha chinesa Tem morão? Bom, hein, mano? Você quer? Tô indo embora Vai ficar carinho Joga seu Fortnite aí que eu tô indo embora Porque eu não quero ficar vendo ninguém comendo sorvete, não Pô, calma Vai perder o desafio Mano, eu não vou perder o desafio Eu vou comer tudo chinês Tudo da China hoje Mano, eu tô com muita fome agora, entendeu? Já é final de tarde quase Eu tô com muita fome porque eu comi pouca coisa hoje Tecnicamente eu só comi aquele sushi Até que tinha bastante sushi Tinha umas 10, 12 peças Mas mesmo assim eu tô com fome ainda E eu tenho esse camarão pra eu comer agora Mano, é bizarro esse camarão Eu não faço a menor ideia de como fazer ele Se é frito, se é na água Eu só sei que ele fede muito E eu vou chamar o John lá pra ajudar a gente Fazer esse camarão Limpar ele, fazer ele bonitinho E ver se ele fica bom, né, bro? Eu vou abrir esse camarão Vou limpar ele Jogar a água e depois jogar na frigideira Se vai ficar bom eu não sei, né? Mas pelo menos vamos tentar Mano, olha isso aqui Ele tem novo... Olha, ele é bizarro, ele fede muito E outra que eu nem sei se isso daí é chinês, né? O cara lá falou pra gente Pô, esse camarão é chinês Não sei o que, a gente acreditou no cara John John, me ajuda a fazer o camarão lá? Eu não sei o camarão não Eu vou limpar Não, você me ajuda a gravar Eu vou limpar o camarão, jogar na água Você manja a gente fazer? Oi? Você manja fazer camarão? Óbvio que não, né? Mas a gente vai fazer de qualquer jeito Mas tem que comer cru Cru não Mano, você sentiu o cheiro? Cru aquilo lá dá uma intoxicação Não dá Um monte de dinheiro Alex Alex Vamos lá fazer esse camarãozinho A gente vê Um pouquinho cru Ela falou pra você comer cru também Alex, quer cru ou cozido? Cru 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 Ela falou cru Tinha junto Só pra você ver que não é brincar Tão cheirando no meu dinheiro Não fica aí Vem, gente, ó Vem se a Alex Não, não vai que ela morre Chega perto, chega perto dela Vem se ela gosta Nem ela gostou Nem ela O que você acha que a gente faz aqui? Tem que abrir o camarão? Você acha? Eu vou pelo instinto Jogar água primeiro Porque ele tá fedido demais Tem algum sabão também, né? Não, do jeito que tá pisando aqui Nossa, um detergente tá pisando de tudo Dá um banho, camarão, pô Aqui eu assisto muito Masterchef Ela também tá assistindo Gente, o camarão tá estragado Tipo, real, não é zoeira O cheiro é por causa do... Eu não vou mostrar, mas... Tá real estragado Olha aqui Nossa Não é melhor não Eu não sei... O YouTube não deixa Dá uma mordidinha, hein? Nossa, eu não quero comer nem... Vamos fritar sua bundinha ali, hein? Pode ser, ué Mas se tá estragando uma parte provavelmente tudo, né, João? É verdade Quer dizer, às vezes não É com você Se quiser arriscar, não Gente, eu separei um pedaço do camarão aqui Parece tá bom Mas o cheiro tá horrível Não, o cheiro é péssimo Mas pode ser que seja o cheiro do camarão mesmo Quer saber? Eu vou ficar com fome Vai? Tô com medo Dá uma lambidinha aí, só pra galera ver que você pelo menos tem uma lambidinha Não chegou perto O quê? Lambidinha aqui, ó Salgado Parece que eu caí de boca num sal Lambi areia da praia Mano, eu ia comer real, entendeu? Porque eu tô com fome e eu gosto de camarão Só que eu não vou comer por, sei lá Segurança mesmo Então é isso, gente Eu vou continuar com fome mesmo E o camarão que eu queria tanto comer Eu não vou comer, bro Quando o John comer hambúrguer, batata, tudo Eu não como nada Ei, Josinho Oi Mano, só louco, eu já não tenho comida Quê? Você não acha que... Não Nossa, bro Eu já não tenho comida chinesa Eu vou ter que pedir alguma coisa no Rappi Tô com fome Nossa Não vou perder o desafio, mano Só Sua Oreo Daqui pra mim eu vou arrumar uma bolacha chinesa Pra mim só vou ficar comendo a bolacha chinesa na sua cara, tá? Eu não Eu não Tipo, a gente joga Tô jogando Fortnite Quem não joga Fortnite hoje em dia, né? E comendo bolacha E comendo Oreo Um cookiezinho Gostezinho De tarde, pá Tranquilo Mano, e o problema é o seguinte Geralmente eu faço comparações de comida Só que, mano, não tem coisa chinesa, entendeu? Tudo que a gente comprou chinesa achando que ia ser legal, que ia ser ok Não foi Camarão estragado A sobremesa não era a sobremesa Só parecia a sobremesa, era a tempero de comida Você pediu um camarão O cara chegou e pegou estragado Eu te dei um Mano, foi literalmente isso Julio Eu falei, moço, me veio um camarão Porque eu não ia comer mais que um camarão Porque o camarão é grande Aí ele achou que você tava de zoeira Ele... É, toma zoeira É, então toma Toma um camarão Receba essa multa Mano Vem, João X1 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 Mano Última refeição nossa Olha isso Mostra o que você fez aí Era dois lanches Aí ele pediu dois cheeseburgers Aí ele juntou os dois cheeseburgers Mano, esse aqui é o que? Virou um... Um sexto Sexto burger Mano, é sério, mostra direito isso Eu tô gordo, hein mano Tem que começar a malhar de novo Mano, você ficou um dia inteiro comendo só comida americana Só fast food você comeu Olha isso E aí pra beber ele tem o que? Você tem coque Tem uma coquinha, tá vendo? Mano, amanhã você vai precisar fazer um detox, hein? Para desintoxitar de tudo Calma, eu tô na academia Meu amigo Não, mas mano, valeu a pena pra você Eu não comi tanta coisa gordurosa Aliás, eu não comi quase nada, né? Só que pelo menos vou comer um yakisobazinho agora Gló... Mano, é muito gás, mano Tem umas cocas que vem premiadas com gás, né? Tem umas que vem sem nada também Tem umas cocas que vem sem gás e tem umas que vem cheio de gás Vai Então ó, aqui a gente tem meu yakisoba Mano, eu tô com muita fome Juro Mano, vocês não tá entendendo Isso aqui pode até ser gostoso Só que pra mim vai ser mil vezes mais gostoso Tá quente pra caramba isso aqui, mano Mano, tá com muita fome Isso aí é bom, mano Mano, não sei se tá bom Ou se é porque eu tô morrendo de fome mesmo E tá bom pra mim Eu acho que você tá morrendo de fome mesmo Uhum Não tem muito gosto de yakisoba não isso aqui Hã? Não, mas tipo, é um gosto É um tempero diferente Dá pra saber que é um tempero meio chinês E como eu não posso beber nenhum refrigerante Né? Porque a gente não achou nada relacionado a China Posso beber aguinha só Porque a água é liberada em todos os desafios da comida Porque a água tem em todo o país Então a água eu posso beber Então é isso, rapaziada Esse meu vídeo Agora a gente vai terminar de comer aqui, mano Que eu tô morrendo de fome O John não deve... Você tá com fome, John? Mano, você tá com fome? Meu Deus, você só comeu Então é isso, rapaziada Deb for Haters, bro, é nóis Valeu, falou, tchau E agora eu vou comer que eu tô desmaiando de fome aqui